Opa, tudo bem? Tchengo aqui. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre um sorteio, um novo sorteio que a gente está liberando, que vai ser realizado no sábado, dia 25 do 11. Antes de continuar, eu quero só alertar que o site passou por alguns problemas de instabilidade, e, enfim, já foi corrigido, pode entrar sem problema algum. Por isso que eu estou liberando o vídeo somente hoje, porque o sorteio foi liberado na terça-feira, correto? Então, agora o site está normalizado, zero problemas. E também quero reforçar aqui, você tem o curso e os dois livros hoje nessa Black Friday, em promoção. Não deixe de acessar se você ainda não os tem, certo? E é isso aí, vamos lá, página do curso. 19º sorteio, primeiro agradecer aí a Nova Tech por ter liberado mais um título. Ela liberou ainda mais títulos, mas a gente está fazendo desse aqui dessa vez. Aprendendo Laravel, aí você vem aquela pergunta, mas você não ia fazer só sobre conteúdo Android? O Laravel não deixa de ser também um conteúdo que pode auxiliar no seu aplicativo Android, né? Se você vai construir o back-end do seu aplicativo, você pode utilizar esse framework, ok? O livro é muito bom, baseado na documentação do Laravel, que hoje é o framework mais popular, né? No caso, o framework PHP. Os autores são brasileiros, né? Você tem o Michael Douglas e o Matheus Marabese, correto? Como você vai fazer para participar? Primeiro, você tem que fornecer... Vamos para o segundo. Segundo, você tem que curtir a página da Nova Tech no Facebook, correto? Se você não tem um Facebook, você vai ter que ter um Twitter, né? Você tem que ter um dos dois para poder participar. Terceiro, você tem que se inscrever na lista de e-mails do blog e confirmar a sua inscrição. Se inscrever aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Você tem que confirmar, certo? Senão, só a sua inscrição não é válida. Tem que ir lá e confirmar. Se você não receber o e-mail de confirmação, sente em contato comigo que eu te envio ele, correto? E aí, o primeiro, né? Você tem que fornecer uma resposta na área de comentários do Facebook. Essa é a área de comentários do Facebook que você tem que fornecer a resposta, ok? Para a pergunta... Se você fosse o chefe de desenvolvimento Android, escolheria um time de desenvolvimento serverless ou um time com também devs, back-end, Apache, PHP e MySQL? Você fornece serverless ou back-end? Se você não sabe o que é serverless, o back-end aqui seria o back-end convencional. Poderia ser, por exemplo, Tomcat, Java e MySQL, correto? Então, isso aqui provavelmente você deve conhecer. O serverless é, por exemplo, um aplicativo que sim, tem back-end, mas você não administra esse back-end. Você, por exemplo, só consome o back-end por meio de APIs. Um exemplo hoje fácil é o nosso Firebase Database, né? Quando você trabalha com o Firebase Database, é um forte indício de que o seu aplicativo é serverless. Você não tem o seu próprio servidor sendo administrado, certo? Você consegue fazer, não somente com o database, mas também com notificação, tudo ali por meio de API no aplicativo, ok? Então, isso seria um exemplo de aplicativo serverless. Forneça esse comentário, curta a página da nova tag e se inscreva na lista de e-mail. E algumas observações importantes, forneça só um comentário. Tem gente que sai comentando em um monte de lugar, inclusive faz a besteira de comentar aqui e depois vir comentar aqui. Aí eu tenho que ir lá e eliminar o cara, né? Então, esse é o décimo ano do sorteio, sempre elimino alguém, quase sempre, aliás. Então, não faça isso, forneça só um comentário, ok? E, enfim, o sorteio será no dia 25 do 11, certo? Eu vou utilizar o Randon, como eu sempre utilizei. Se você não tem o Facebook, vai ter que curtir, vai ter que seguir a página da Nova Tech no Twitter e vai ter que, obviamente, fornecer o seu comentário nessa área aqui, a área de comentários nativos do blog, correto? Então, a gente vai ter uma galera aí participando. Repetindo, só estou liberando hoje por causa que eu tive problemas com o site, mas já foram corrigidos aí. Felizmente, deu tempo de liberar, correto? Então, é isso aí. Esse é o livro, Aprendendo Laravel. É um framework excelente, é o mais popular PHP. E olha que PHP, uma das coisas que ele mais tem é framework, correto? É gratuito e os camaradas são bons, os autores, eles trabalham com isso, certo? Tem certificações, enfim. Não esqueça de acessar aí nessa Black Friday as promoções do curso e dos livros, principalmente dos livros, que eu nunca coloco em promoção, é a primeira vez, ok? E é isso aí, até sábado, quando eu fizer o sorteio. Então, até mais.